Eu queria te ouvir em mais duas questões, vou formular uma agora e deixo a próxima para o encerramento. Sobre o peronismo, fenômenos como o Milley não aparecem por acaso. Em quatro anos, este deputado completamente desconhecido, semelhante à nossa história aqui com Bolsonaro, mas no período mais curto, angaria 30% dos votos dos argentinos, que como sabemos tem um nível político e cultural mais elevado que o Brasil. Então, nós aqui somos muito tentados a querer entender a votação do Bolsonaro pelo baixo nível político e cultural do brasileiro. Mas se a gente olhar para a Argentina, vê que isso não é inteiramente verdade. O que define mesmo são as condições sociais do povo, salário, emprego, condição de vida e etc. Queria te ouvir um pouco como é que o peronismo tem evoluído e como está hoje diante... Muito bem. Excelente pergunta. ...desse quadro tão ameaçador que, por um lado, o que eu disse no início, mesmo que o Milley perca, se o massa não der conta das demandas existentes hoje na Argentina, ele só vai crescer a ponto de, daqui a quatro anos, talvez se tornar imbatível. Queria te ouvir um pouco sobre isso e como é que o peronismo se articula diante desse quadro. Veja, aqueles nossos amigos do canal, Cláudio, o peronismo é um enigma, é uma esfinge. Como explicamos a sua sobrevivência? Olha, penso que há fatores estruturais e fatores conjunturais, ou seja, nós temos que pensar sempre a história na longa duração e na curta duração. São dois níveis de abstração. Na longa duração. A Argentina é um país peculiar porque foi o primeiro país a se urbanizar, foi de longe o país que teve o desenvolvimento econômico mais acelerado ao final do século XIX, ou seja, comparativamente se beneficiou pelo fato de que o Brasil, debaixo do império, preservou o escravismo quase até o final do século XX, o que evidentemente era um obstáculo para ser atrativo para a migração europeia, que na escala de dezenas de milhões saiu do mundo rural e migrou para os Estados Unidos e para a América do Sul. proporcionalmente a Argentina recebeu muito mais migrantes que o Brasil, isso foi um fator muito importante, ou seja, nós às vezes temos a ilusão, pensamos no Brasil, tem gente demais. O Brasil do final do século XIX, início do século XX, era uma terra desabitada, desabitada, Cláudio. O Brasil chegou a 20 milhões de habitantes só em 1900. Então, quando nós pensamos estruturalmente, o peronismo repousa nessa longevidade do peronismo, ela repousa numa base social que é a classe trabalhadora dos países dependentes, é a classe trabalhadora com nível de atividade sindical e política mais elevada, sem comparação, sindicalmente muito combativa, ainda que politicamente órfão de representação independente. Ou seja, na Argentina nunca surgiu um partido de trabalhadores, como é, por exemplo, a experiência do PT a partir de 1980, ou como foi, ao final da Segunda Guerra Mundial, a experiência do Partido Comunista Brasileiro. Nunca surgiu um partido de esquerda com influência de massas. Então, o peronismo foi a expressão dessa classe trabalhadora concentrada, urbanizada, a rigor, até 20 anos atrás, desproporcionalmente concentrada numa gigante cidade macrocéfala, Buenos Aires. Por que macrocéfala? Porque desproporcional em relação ao conjunto da população. Ou seja, nós podemos dizer sem hesitação que Buenos Aires foi, durante os últimos 100 anos, uma das dez cidades mais importantes do mundo, Cláudio. Do mundo, mas não só pelo peso demográfico, em todos os sentidos, pela capacidade produtiva, pelas indústrias, pela complexidade da sua economia, pelos serviços, pela saúde sofisticada, pela educação sofisticada, era um centro artístico, cultural, de excelência. Mesmo surpreendendo em terrenos como a psiquiatria, a psicologia, a Argentina tem cinco prêmios nobres. Então, o peronismo era a expressão dessa sociedade complexa que teve um gigantesco, acelerado crescimento até o final da Segunda Guerra Mundial e depois entrou numa longa decadência. E ele era o instrumento de representação dessa classe trabalhadora. Ele passou por quatro etapas, para nós nos situarmos historicamente. Primeira etapa, primeiro governo de Perón, um militar que assume, em 1945, fica no poder até 1955, se beneficia pelo fato de que, durante a Segunda Guerra Mundial, as relações de troca entre a Argentina periférica e o centro do mundo capitalista se inverteram. Ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, demanda por comodos disparou e os preços relativos favoreceram uma acumulação enorme de reservas do Banco Central argentino que permitiram que o governo Perón realizasse, em dez anos, uma intensa modernização com reformas que elevaram o padrão de vida de uma segunda geração de classe trabalhadora que estava fluindo dos interiores para a capital, para o centro industrial em torno da capital. Então, nós temos essa primeira etapa. Ela é interrompida em 1955 com o golpe de Estado. Assim como em 1954, a classe dominante brasileira, no contexto da Guerra Fria, sobre o impacto da Revolução Boliviana, quase foi ao golpe. O golpe foi, em grande medida, adiado dez anos em função do suicídio de Vargas, de um levante popular que subverteu todas as relações de força na sociedade brasileira e fizeram os golpistas recuarem. Mas havia um plano golpista contra Vargas e a UDN, a União Democrática Nacional, liderava esse processo. Na Argentina, o golpe foi feito e derrubaram o Perón. E o país entrou em greve geral. E a resistência foi gigantesca. Mas, no intervalo entre 1955 e 1973, sucederam-se, com breves períodos, de relativa liberalização, no máximo semidemocrática. O peronismo ficou na clandestinidade. Perón foi para o exílio. Estor retorna em 1973, participa do processo eleitoral e é eleito presidente, mas morre no ano seguinte. Então, nós temos um intervalo de 1955 a 1973, na qual o peronismo é a liderança da oposição a uma sucessão de ditaduras militares, com breves intervalos, e a figura de Perón permanece intocada, como líder supremo, de um movimento político-social parecido com o getulismo ou com o varguismo, no sentido que é um movimento nacionalista burguês, nem sequer pequeno-burguês, ou seja, é uma parte do grande empresariado que está alinhado com o peron, que tem um projeto para a Argentina de crescimento apoiado na industrialização e na expansão do mercado interno, mas que tem a base social da classe trabalhadora e das classes populares. Muito bem. Perón morre, assume a viúva, Isabela Perón. em 1976 vem o gol. E daí nós temos a ditadura de 1976 a 1983, uma derrota histórica, um trauma histórico, 30 mil mortos, genocídio comina com a derrota militar da aventura dos generais nas Malvinas contra a Inglaterra, contra o Reino Unido. Abre-se o intervalo que vem, portanto, desde 1982, do que nós podemos chamar para a estabilização relativa do regime democrático e liberal. Às primeiras eleições, o peronismo perde para Alfonsín, que era o representante da União Cívica Radical. Mas, em 1989, diante do desmoronamento do governo Alfonsín, que não conseguiu concluir o mandato, Menem eleito, vindo de uma província do interior profundo da Argentina, La Rioja, uma das menores províncias argentinas, renasce, ou se melhor, reposiciona um peronismo que tem a cara de Menem, que chega ao poder num momento em que nós temos a queda do Muro de Berlim, nós temos a restauração capitalista, nós temos o fim da União Soviética e temos, nos anos 1990, uma renegociação estratégica das dívidas públicas em dólar da América Latina, o alongamento das dívidas do famoso Plano Braid, que estendeu para 30 anos o prazo para países como a Argentina e o Brasil poderem pagar as dívidas públicas, porque eles utilizaram uma solução inteligente, técnica, que era garantizar os títulos da dívida brasileira nos títulos da dívida norte-americana. Ou seja, isso permitiu que nesta renegociação os juros tenham sido abruptamente reduzidos e Menem se beneficiou destas circunstâncias para introduzir o choque da dolarização que tinha sido ensaiado quatro, cinco anos antes na Bolívia e não tinha sido bem sucedido na Argentina em função desta renegociação da dívida pública durante os primeiros anos a dolarização, como no Brasil houve uma semi-dolarização, na Argentina houve dolarização, ou seja, os pesos deixaram de ser emitidos e a economia ou melhor, os pesos eram emitidos, me corrijo, mas eles tinham convertibilidade fixa com o dólar. Isso se manteve até 99 quando os peronistas perderam a eleição, foi eleito pela União Cívica Radical, o mesmo partido de Alfonsinho, o mesmo partido de Irigoyen, lá no início do século XX, mas Dela Rua é eleito, convoca o ministro da economia de Menem, que era o cavalo, e a Argentina explode e abre-se uma situação pré-revolucionária, ou seja, algo que nós não vimos no Brasil. O final do governo Fernando Henrique não abriu uma situação pré-revolucionária. O Brasil ficou um pouco na retaguarda, Cláudio, do processo da luta de classe em toda a América Latina, porque a rebelião popular, a sublevação numa escala de milhões na Argentina foi simultânea, a sublevação camponesa indígena no Equador foi simultânea ao processo que culminou com a eleição de Evo Morales em 2005 na Bolívia, e fundamentalmente em 2002, no momento chave da crise argentina, houve uma tentativa de golpe de Estado na Venezuela para derrubar Chaves, que foi preso, mas pela primeira vez na história do nosso continente um golpe de Estado militar reconhecido por Washington foi derrotado. Houve uma semi-insurreição popular e o golpe foi derrotado. Neste contexto abre-se a quarta etapa do peronismo. Nós já vimos a primeira etapa com o Perón, a segunda etapa na oposição, longa oposição de 1955 a 1973, a terceira etapa com o Menem, e depois de 2003 abre-se a quarta etapa desta longa vida da longevidade peronismo, que é o cristneirismo, ou seja, de novo, um governador de uma província muito periférica, Santa Cruz, na Patagônia argentina, no extremo sul do país, governador Kirchner se apresenta e assume a presidência, governa, depois a sua esposa Cristina Kirchner governa, ele é reeleito, ela é reeleita e o cristneirismo dirige, o quarto peronismo assume o governo de 2003 até 2015. Evidentemente, Marça, ele está tentando, Cláudio, abrir a quinta etapa do peronismo, seria uma quinta reinvenção histórica do peronismo em condições muito mais adversas, mas, ainda que sejamos também honestos, se Marça, Oxalá, vença-me lei, muito menos porque ele assumiu uma liderança que alimenta esperanças e muito mais porque há uma rejeição de uma maioria da sociedade argentina ao perigo que significa um neofascista na presidência. Um forte abraço, encerro aqui com a nossa vinheta, acompanhe o canal Resistentes, depois de encerrada a live pela ferramenta Valeu, você pode fazer contribuição por ela também, quem vai nos acompanhar depois de encerrada, e isso contribui muito com as nossas receitas. Fico por aqui, desejando uma boa noite e vamos juntos sempre à esquerda. Valeu, Valério, forte abraço. Tchau. À esquerda.